Música Cristiano Loureiro jogou o programa no ar só de chateada, né Cristiano? Acaba com isso porque... Olha gente, a gente tá com os três hoje, né? Oi Maurício, oi Rui, tudo bem? E aí Rude, como é que você vai? Tudo bem? Beleza, dando oi pra todo mundo que tá aqui no programa. Olha lá, você que tá aí do outro lado, principalmente pra você que tá aí do outro lado. Rui, vamos aqui com o Rude. Rude, o que tá acontecendo com você? Menino, se concentra aqui na câmera, olha onde é que eu tô. Tô bem no canto aqui, menino, se concentra aí. Rude, o que tá acontecendo com você que você tá vendo de chinelo todo dia? É a chuva. Ah, é a chuva? É assim, Rude, eu vou te ensinar, olha. Quando a gente quer falar que é muita chuva, ele tá querendo dizer assim, ó. É? E aí tu não quer molhar teu sapato. Cadê teu sapato? Tá dentro do carro molhado. Ah, então tu molhou teu sapato hoje. Viva! Tá molhado desde ontem teu sapato? Oi? Tá molhado desde ontem teu sapato? Molhou um ontem e o outro outro. O outro? Ah, eram dois sapatos. Não tem só um, ele tá dizendo aqui que ele não tem só um. Tem seis sapatos. Pera quanto eu tenho? Não conto. Não sou obrigada a nada. Não sou nem obrigada a dizer quantos sapatos eu tenho. Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, bom dia, gente. Onze ponto. Onze em ponto. E a gente tá contando já com a sua participação. 3307 39 51. 3307 39 52. Nós temos também o nosso WhatsApp. Fica ligado o nosso WhatsApp. 991 53 79 59. Tão mandando usar. Vou usar agora o negócio. É pra usar, a gente usa. Onze horas e um minutinho, você pode participar, mandando seu recado, mandando sua mensagem. Já tô usando errado, né, Ivan? Mandando sua mensagem, mandando seu recado, dando aquela dica e fazendo também a sua denúncia, porque a gente tá aqui também pra receber a sua denúncia. E a sua denúncia pode ser feita pelo 3307 39 51 ou 3307 39 52. O 3307 39 50 é para o Agora Premiado. A gente teve ganhadora ontem do nosso Agora Premiado, que é a Peixaria do Almirante. Um grande beijo pra Carla Alencar. Daqui a pouquinho a gente vai... Diz aí, irmão, fala. Quer falar com quem? Ah, é pra eu sair daqui da frente. Tá. Ó, quer falar com vocês, ó. Isso, vai todo mundo aqui pro meio. Pronto. Não, não, tá bom. Passou demais. Vem cá, vamos lá. Vem cá, vem cá. Passou demais. Volta um pouquinho, volta um pouquinho. Vem cá, que o Renan... Ai, olha a cabeça do Renan. O Renan vai ficar aqui. Renan, dá um impulso pra eu poder te levantar. Vai dar um impulso. Um, dois, três e pula. Epa. Não, levanta a perna, meu filho. Isso, senta aqui no balcão, que o balcão aqui é para as crianças. Pronto. Tá lindo? Tira a mãozinha do rosto. Oi, pessoal lá em casa. Dá um oi ali pro papai, ó. Oi, papai. Tudo bem? Vem pra cá, sim. Aqui. Isso, tá bom aqui? Pronto. A mãe tá aqui também, a Renata. Tudo bom, Renata? Foi, fala com o microfone aqui. Agora, peraí, só um pouquinho. Vem mais um pouquinho aqui, vem pra cá. Isso, aqui. E a tia faz assim. Jesus, o relógio. Levou o relógio. Abre aqui. Pra... Tia, calma, Ivonildo. Ivonildo tá desesperado. Calma, Ivonildo. Tá desesperado, Ivonildo. Tá bom aqui? Pronto. Arrumou o relógio? Arrumou o relógio. Pronto. Agora sim, vamos nos concentrar no agora premiado. Vai lá, Renata. Não, não vem pra cá não, Renata. Só vai ficar atrás dele, ó. Isso, tá aí. Tá ótimo aí. Renata, tudo bem? Essa trança bonita, quem fez foi o cabeleireiro, né? Foi. Foi o cabeleireiro, ok. Beijo pra todo mundo que tá aí em casa. Quem tá em casa te assistindo agora? Minha mãe e meus filhos. Diz o nome da mãe. Ai, Jesus. Larga aqui, meu amor. Pronto. Minha mãe Dalva e meu filho Júlio Matheus e Giovanni Cássio. Tem três filhos, contando com o Renan. Júlio Matheus. E Giovanni Cássio. Giovanni Cássio. Beijo pra Giovanni. Foi ele que ligou. Foi ele que ligou pra cá? Eu pedi pra ele ligar. Eu pedi pra ele ligar e achando que ele não ia conseguir. Faz dias que eu... Isso. E ele teve sorte e conseguiu. Um grande beijo para os filhos da Renata. Um beijo pro marido, que é o Renan que tá aqui. Que é todo mundo Renato. Renan e Renato. Todo mundo aqui tem afinidade. Porque é isso que é afinidade espiritual, você achar. O Renato, eu queria muito que o Robson fosse Márcio, mas tá bom Robson. Então é o marido. E todo dia tu assiste o programa? Todo dia. No Face, todas as horas. O meu celular já vem com notificação. Agora primeiro ao vivo. Pra poder assistir o programa ao vivo. Um grande beijo pra todo mundo que tá ao vivo conosco pelo Facebook, tá? Todo mundo que tá ao vivo com a gente pelo Facebook, grande beijo também. A Renata ligou ontem e ganhou um vale-almoço pra Peixaria do Almirante. Renata, dois almoços a gente custeia, tá? Mas leva a família toda. E aí negocia lá com a Carla Lencar, que a Carla que tá lá na frente da Peixaria do Almirante. Um grande beijo pra Carla Lencar. Tem prato lá que dá pra duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, tá? Então pede, deixa que os dois almoços a gente custeia. Se der alguma diferença lá, acerta lá com a Carla. Tá bom? Renata, muito obrigada por ter vindo, tá? Você é muito gata. Eu sou? Que gato! É o vivo! Melhor ainda. Gatinha, solta o pelo que soca, cabelo pela casa. Gato, gato mesmo é o Robson. Beijo, amor. Um grande beijo pra você, que é o marido, o Hasbeth. Deixa pra lá, porque a gente não precisa dar detalhes de nada. Ô meu Deus, amor, que susto que eu levei. Deixa pra lá. 11 horas. Olha, eu tô conversando. Quando você me vir aqui falando sozinha, é que tô falando com o Ivão Nascimento. O Ivão Nascimento tá aqui, soltou piadinha pra mim no meu ouvido. Eu não sou obrigada a contar, não sou obrigada a nada, porque o Ivão, só Deus na causa. Renata tá aqui. Obrigada, viu, Renata? Me dá aqui o microfone. Parabéns pro Ivão. Oi? Parabéns pelo público. Dá parabéns pro Ivão, pra Ingrid, pro Alisson, tá todo mundo lá atrás. Muito bom. Muito bom, né? Demais. É muito bom o programa, mas é bom porque todo mundo tá participando junto, viu? Renan, tudo bem, Inô? Tudo. O que que tu tá fazendo? Hã? Tá bom, tá ótimo. Saúde. Isso é que importa. É a comunicação. A forma... Não, tá ótimo. Deixa a criança que ela fica à vontade. Pode tossir aqui no balcão da tia, não tem problema, porque o programa é pra você. Tá gripado, espirra, tá com tosse, tosse. Isso é que é importante. Quer mandar beijo pros coleguinhas, eles já estão? Não? Manda beijo pros irmãos que estão em casa, manda. Pro Júlio e pro Giovanni. Beijo, Giz. Vamos botar água. Tá bom, tá ótimo. Tem quantos anos? Dois. Dois e? Já tem três, ó. Fala ali, na câmera. Três? Levanta a mãozinha, ó. Três. Cadê ele? Três. Três aninhos. Três. Isso, cheirosa. Hum, que cabeça cheirosa. Você tomou banho, foi? Ok. Tomou? Tomou, lavou o cabelo? Lavou esse cabelo enrolado lindo, cacheado, lavou? A tia é doida pro cabelo cacheado, sabia? Sabia? Olha ali pro papai, ó. Olha ali pro papai. É por isso que a tia enrola o cabelo desse jeito, ó. Sabia? Sabia? Sabia que a tia enrola o cabelo pra ficar com o cabelo igual o teu? Tu enrolou também? Tu enrolou também? Só que a diferença entre você e a tia é que em você fica bonito. Na tia não, né, Ivan? Não dá certo, né? Mandar um alô pro Armando Mendes, pra Rua Q. E aí, tá todo mundo assistindo hoje. E tá alagado lá hoje, né? Demais. Lagou lá, né? Lagou demais. Um grande beijo pra todo mundo. Do Armando Mendes, pra Rua Q, não é isso? Que? Rua Q. Todo mundo tá assistindo o programa. E eu já soube que alagou cedo lá, por causa dessa chuva forte, né? Tá, tá alagado. Sempre alaga lá, é, Renata? Sempre, sempre, sempre. Tem imagens aí, do dia. Tem imagens, tu manda pro WhatsApp, né? Eu mando. A Renata sempre, realmente, a Renata participa muito do programa. E é importante dizer pra você que tá aí do outro lado, que agora a premiada é para o as imagens da forte chuva que teve hoje na cidade, mais uma vez. Mas antes a gente continua falando de flores, vamos falar do nosso, da nossa Carol Beauty Center, porque o lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Fica aqui comigo, tá? É, Renata, não sai, não. E pode ficar sem problema, não. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa, hoje tem Carol Beauty Center no 3307-3950. Dá uma olhada aí na Carol Beauty Center. Salão de Beleza Carol Beauty Center, onde você transforma o seu visual. Trabalhamos com serviços de cabelos em geral, feminino e masculino. Manicure e pedicure, designers de sobrancelhas, maquiagem e muito mais. Aceitamos todos os cartões de crédito. Uma equipe capacitada espera por você, porque o lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Carol Beauty Center, Conjunto João Bosco São José e Galeria Carrefour Ponta Negra, 32390515 ou 992296661. E o pai tá aqui conversando com o Renan, pro Renan se concentrar na apresentação. Né, Renato? Tá aqui conversando com ele. Então, hoje nós temos a Carol Beauty Center, pra você que tá aí do outro lado. Liga pra gente, se inscreve, diz que quer participar. E quando eu ligar, você vai dizer Carol Beauty Center, porque o lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Carol Beauty Center, porque o lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Tá dando tchau pro pai aqui. Obrigada, viu, Renato? Obrigada, Renata. Obrigada, coisa mais gostosa desse mundo, que tinha, que tem muito esse cabelo louro. Tá bom. Já larguei, pronto. Pronto. Pode tirar ele. Olha o relógio. É porque ela presta atenção no relógio. Quem não presta atenção no relógio, sou eu. São 11 horas e 9 minutinhos. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa, doido pra saber o que tá acontecendo hoje? Vamos lá que a gente vai trazer os destaques do nosso programa de hoje. Gente, mais uma vez, uma manhã com muita chuva, várias áreas de risco tiveram resultados de desabamentos, infelizmente. E a gente vai trazer pra você aí. Áreas de risco desabam e mais uma manhã de chuva na capital. Vários pontos da cidade ficaram alagados com tantas horas de chuva. E a gente trouxe, inclusive, aqui no Armando Mendes, como a Renata, que tá aqui no programa hoje recebendo o agora premiado dela, mora no Armando Mendes. E a Rua Q ficou alagada. Mais uma vez, que não é a primeira vez que a Rua Q alaga, não. A gente também vai trazer pra você, mais uma vez, drogas, celulares e armas brancas são encontrados na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, depois que o Exército e Força Nacional fizeram varredura ontem na cadeia pública do centro. Nós trouxemos preliminarmente o trabalho que começou de madrugada ontem no programa, né? Nós trouxemos pra você. E a gente vai trazer hoje um balanço nessa coletiva que aconteceu depois da revista. Vamos trazer pra você que tá aí do outro lado, justamente pra gente saber o que foi que aconteceu, qual esse balanço da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que estava desativada e precisou ser reativada pra receber presos ameaçados de morte do Copage. Vamos fazer também, polícia persegue suspeitos de arrastão no Parque 10. Um homem é preso e dois adolescentes são apreendidos. Olha aí a confusão, olha aí, ó. Ali é investigador, investigador fazendo essa perseguição e acabou prendendo e apreendendo os envolvidos, os envolvidos numa arrastão no Parque 10. Não é o primeiro, infelizmente, não é o primeiro que acontece lá no Parque 10. E é destaque de polícia que a gente traz pra você. Vamos atualizar também como é que tá a situação da Secretaria Estadual de Saúde. O governador José Melo anuncia que vai assumir a Suzano, a Secretaria Estadual de Saúde. E diz que vai fazer mudanças de pessoal. É destaque que a gente vai trazer pra você. E também, em Parintins, polícia descobre que a adolescente forjou o estupro para se livrar do crime de tentativa de homicídio contra um homem na ilha. Que confusão, né? É cabeça, é muita cabeça pra uma pessoa só, né? O adolescente tem a maior inteligência pra inventar história, mas pra trabalhar e inventar alguma coisa que seja lucrativa, honestamente, não faz. Ela é uma adolescente, tá? Ela deu duas facadas no cara e disse que ele estava tentando estuprá-la e que foi em legítima defesa. Conversa afiada, conversa pra boi dormir. Pessoal, pensa que a polícia acredita em toda história que houve. Não é assim. A polícia não vai acreditar em toda história que escuta por aí. Então a gente vai trazer pra você mais esse destaque lá de Parintins, o Adelto Souza sempre atualizando as informações da ilha, pra você que tem do outro lado também ficar muito bem informado. São 11 horas e 11 minutos. Você pode participar conosco. 3307-3951, 3307-3952. Nosso WhatsApp também tá conectado com você. 99153-7959. A gente vai pra um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente tá de volta porque eu vou aqui tirar uma foto com o Renato, com o Renan e com a Renata é rapidinho. Não sai daí não, hein?